TB Drops. Todo dia é um papo diferente. Bom, caros amigos do Arquivo, um ano depois, estou aqui com o meu amigo, o jornalista e professor Fernando Morgado. A gente se encontrou, a primeira live que a gente fez junto, foi há quase um ano atrás, sobre o futuro da TV e o coronavírus. Um ano depois, estamos aqui bem, com saúde, graças a Deus, para falar de um outro assunto, mas, claro, estando em casa, em quarentena ainda, se cuidando. Hoje, a gente vai falar sobre a história da TVS do Rio, que foi a primeira emissora do Silvio Santos. Então, para começar as comemorações dos 40 anos do SBT, a gente vai falar da primeira emissora, a TVS do Rio. Antes de tudo, professor, só te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite, por estar aqui novamente no Arquivo. É sempre uma honra falar com você, mesmo que seja por aqui, pelo WhatsApp, pelo Twitter, não importa. É sempre importante e muito bacana ter contato com você. Mais uma vez, obrigado, Fernando. Olha, eu que te agradeço. A honra é toda minha, Fábio. Esse teu canal que é sensacional, é o ponto de encontro de quem ama a televisão. Então, o prazer é uma honra enorme poder compartilhar esses momentos, ainda que à distância, e nesse momento, que é um momento tão difícil, um momento tão delicado, que se a gente puder aproveitar essas oportunidades para conversar sobre coisas bacanas e poder levar essas informações para as pessoas, e se puder, por exemplo, levar além de informação, companhia, a gente já está cumprindo um ótimo papel. É um prazer enorme falar contigo. Não, muito obrigado mesmo, Fernando. É uma honra ter você aqui mais uma vez. O Fernando já falou aqui sobre aquela época que a gente estava no início da pandemia, as expectativas, e também lhe contou um pouco sobre a história da TV mexicana. Como ele falou, como a gente está em casa, levando esse conteúdo, também tem um conteúdo, tem dois livros aqui do Fernando, que eu vou colocar aqui na tela, e se você não tem, se você não leu, por favor, leia, porque para quem gosta de televisão, ou quem trabalha em TV, ou quem gosta de TV, não importa. Vale a pena ter na biblioteca, que são esses livros aqui, vamos colocar na tela. Agora foi, vamos lá. Silvio Santos, A Trajetória do Mito, que é excelente, é um belo livro. Eu já li esse livro, e é muito bacana que o Fernando, ele coloca, além da história, as frases, né, Fernando, as citações do Silvio Santos, então ele fica, assim, muito mais bacana, muito mais interativo de você ler. E fora que o Silvio se entregou em mãos, né, Morgato? É, esse livro, na verdade, o Silvio descobriu por uma nota da Folha de São Paulo. Esse livro foi feito totalmente sob sigilo, daí saiu na Folha, ele leu, ele assina a Folha, daí mandou comprar um exemplar, naturalmente, que a editora mandou alguns exemplares para ele, daí começou toda aquela divulgação, né, foram seis meses de divulgação muito forte no SBT, de graça, com comerciais escritos e programados pelo próprio Silvio, e daí eu tive depois a oportunidade de encontrar com ele pessoalmente no programa dele, né, com uma grande alegria, e o livro, enfim, até hoje repercute, é citado, não é? Porque, além da história contada por mim, eu também abro para o leitor, como você bem disse, as frases, não é? As falas do Silvio que justamente baseiam toda a pesquisa, né? A partir também dos depoimentos do Silvio, é claro, outros materiais, mas tem muito da fala dele, e eu abro isso para o leitor e acaba ficando um registro histórico interessante. Não, é muito bacana, vale a pena, se você ainda não leu, por favor, leia, porque é sensacional. Um outro livro também fora de série é o Comunicadores S.A., que conta aí um pouco a história dos grandes apresentadores de televisão. Então, até, Morgado, a gente estava até comentando aqui antes, né, da questão do Google, né, que a gente encontra, tem dois apresentadores que já não estão mais aqui, que é o Luciano Duvalli, que tem uma história de empreendedorismo na televisão fantástica, né, e o Google, né, e como eles fazem falta, né, como eles fazem falta na televisão, né? Sim, sem dúvida. O Luciano Duvalli é uma figura importantíssima para a comunicação esportiva, para a televisão como um todo, mas além da comunicação esportiva em si e da televisão, o Luciano tem uma importância enorme para o esporte em geral, né, popularizando e profissionalizando modalidades, e aí, notadamente, o papel dele no vôlei, que foi imprescindível de dar maior visibilidade, maior dignidade para quem vive, né, como atleta de vôlei no Brasil, enfim, e outras tantas modalidades que o brasileiro aprendeu e aprendeu a gostar, como o Luciano Duvalli, isso é muito importante. E o Google dispensa maiores apresentações, né, ele, mais do que um grande apresentador, mais do que um grande animador, ele também era um enorme produtor e um apaixonado por televisão, ele vivia, de fato, televisão 24 horas. O Gugu, ele era meu leitor também, ele tinha todas as biografias que eu lancei, né, que são três, é o Comunicadores S.A., Silvio Santos, A Trajetória do Mito e Blota Júnior, Elegância no Ar, ele tinha, o único que ele ganhou de presente foi o Comunicadores S.A., que eu mandei um exemplar autografado, pouco antes dele falecer, e os outros dois livros ele comprou porque quis, e divulgou também porque quis, gratuitamente, enfim, também isso demonstra a generosidade do Gugu, é uma figura realmente muito generosa. E, de novo, apaixonado por televisão e um grande produtor de televisão, criador de quadros, pessoa que corria atrás de novidade, isso é que era muito bacana, porque, às vezes, a gente vê grandes comunicadores, mas pensa que esses grandes comunicadores não se envolvem tanto com o fazer, com o dia a dia, mas os grandes de verdade se envolvem, né, Fábio? Sim, com certeza. Não, o Gugu, até na live que eu fiz com o Chico Barney sobre o fim do Domingão no Calcão, a gente cita muito isso, o Gugu, um grande apresentador, mas, além de tudo, foi um dos maiores produtores da história da TV, né, o que ele produziu ali, ele apresentava o que muitas vezes ele produzia, né, então, os quadros, enfim, o Gugu era muito genial e ele faz muita falta. Antes, lembrando, né, comunicadores S.A., até o final dessa live, eu vou colocar aqui também o meu livro do Blotta Jr., que foi um comunicador fenomenal, ele era um mestre de cerimônias, ele que apresentou os festivais da Record, os programas da Era de Ouro, da TV Record ali dos anos 70, era a voz do Blotta Jr., a postura dele, e também tem um livro sensacional do Morgado que eu já li, e também recomendo, Comunicadores S.A. e Silvio Santos, A Trajetória do Mito. Professor, antes da gente falar sobre a história da TVS e do Rio, eu queria fazer uma pergunta para você, porque também é do seu interesse e você entende muito bem, eu queria que você desse a sua opinião sobre o fim do Domingão do Faustão, né, que é um, foi uma bomba, né, que a gente leu agora em janeiro, né, desse ano, eu queria que você falasse o impacto do fim desse programa e também o que você espera do futuro do Faustão, se você tem alguma aposta, você espera aguardar, queria a sua opinião também sobre esse assunto. Olha, sobre o fim do Domingão do Faustão, é aquilo até que eu já escrevi e falo nas minhas aulas de televisão e pesquisa de audiência aqui no Rio, né, na faixa, nas faculdades, terá dizer, Alonso, sou professor lá. É natural que o Domingão do Faustão um dia acabasse, né, tudo acaba nessa vida, mas talvez a gente não esperasse que fosse neste momento, e por duas razões. Primeira, porque o programa, ele tem um resultado comercial muito bom. A gente tem essa percepção, essa informação, que o resultado do Domingão, comercialmente falando, é bem interessante, e nesse momento que o mercado vive uma situação complicada, até por conta da pandemia, você ter um produto como esse na grade é interessante. Então, tem esse ponto. E o outro lado é o da audiência, porque o Domingão do Faustão, ele vive uma fase muito boa. Eu diria até que em termos de competição, seja a fase mais tranquila da história do Domingão do Faustão, né, porque ele sempre teve competidores muito fortes. Então, o Domingão do Faustão, inclusive, nasce dessa necessidade de competição, né. Tanto que, eu quando mostro para os meus alunos a estreia do Domingão do Faustão, os primeiros minutos, que vem a voz do Dirceu Rabelo e fala, né, esta briga é para um peso pesado, quer dizer, é a Globo trazendo para dentro, reconhecendo de que, olha, temos uma briga, e tem alguém que nos vence. E quem é essa pessoa? O Silvio Santos. E daí eles lançam um programa realmente para combater. E o Faustão consegue vencer, só que daí depois vem o Gugu, e daí a briga se acirra de novo, e ficam anos, inclusive, até na semana que o Gugu faleceu, achei muito bonito, né, da parte do Faustão, de homenagear o Gugu, e reconhecer, não, olha, durante um tempo, eu perdi para ele, ele ganhou. Mas isso não nos fazia, né, ser inimigos e tal. Foi muito bonito. Então ele sempre teve essa competição feroz, de lutar e tal. E agora, existem concorrentes importantes, mas até por conta de ter mais concorrentes, né, porque antigamente a briga era Globo SBT, agora é Globo SBT Record, Band, se tem algum produto de futebol interessante também, vai um pouquinho. A própria, né, enfim, a própria competição com outras plataformas e tal, isso acabou dispersando, pulverizando um pouco a concorrência, e o Domingão, enfim, assumiu uma posição ainda mais distanciada com relação aos outros. Então ele não estava mal. E a própria crítica, inclusive, falava já muito bem do Domingão. A dança dos famosos foi um sopro de novidade, né, que trouxe uma renovação também, uma nova cara para o programa. Enfim, o momento era muito bom. Talvez até isso tenha motivado, né, a Globo a terminar o programa por agora, não esperar desgastar. Eu me lembro quando a gente analisa, né, o próprio fim do show da Xuxa, que tinha também a competição com a Mara Maravilha, mas na imprensa se falava, não, vamos terminar o programa bem, e aí a gente, enfim, dá um outro caminho para a Xuxa e tal. Mas, então, surpreende por isso. O momento do programa é muito bom. A face do programa está muito bem, e, enfim, mas eu entendo a necessidade da Globo, e entendo também a decisão do Faustão, né, porque ele já está num momento da carreira e não tem que provar nada para ninguém, né, e está muito bem, em todos os sentidos. Ele pode escolher o que quer fazer, né, ele tem essa condição. Então, eu, em primeiro lugar, desejo muita saúde ao Faustão, muita prosperidade, tudo de bom para ele, e tenho certeza que ele não encerra a carreira em TV. Eu vi muita gente comentando a saída do Domingão do Faustão, do ar, como se fosse o fim da carreira do Faustão, e não é. Eu tenho certeza que ele vai continuar, ele pode fazer uma coisa diferente, ele pode fazer uma coisa até menor, pode fazer uma coisa mais simples, talvez até, sei lá, tirar da gaveta aquele sonho, né, que se falava tanto, de fazer um talk show, não sei. Ou fazer programas por temporada, em outro canal, até se especula, né, um canal específico, ou outro, de vez em quando aparece, mas, de toda maneira, ele não sai da televisão. E é bom que isso aconteça, a televisão precisa desses grandes comunicadores. esses grandes comunicadores, como o Gugu, como o Faustão, como a própria Xuxa, enfim, eles são o elo mais forte de ligação, do público com o meio, mais do que qualquer formato. As pessoas, eu digo, né, comunicação é de gente pra gente, a relação é de pessoa pra pessoa. Então, ter alguém forte com quem se identificar e se comunicar, é muito importante. e o Faustão é um dos que cumpre esse papel, junto com outros, não é um grupo seleto, mas ele cumpre. Então, eu espero que ele continue no ar, e eu acredito que vai, viu, Fábio? Não, eu torço muito, não importa o canal, e nem se for streaming, plataforma, não importa. Eu acho que ele deve continuar, nem que seja por mês, um programa mental, enfim, não importa. O importante é que ele continue no ar, porque ele é uma figura muito importante na história da televisão, e também faço essa torcida, né, e que ele tem um bom, e como você falou, ele vai terminar em alta, né, o programa vai ter uma última temporada, que a Globo falou que quer caprichar, quer fazer uma temporada legal, o Faustão é líder de audiência, ninguém incomoda ele, não tem mais ninguém pra incomodar, vai terminar como liderança, né, como você falou, na estreia, ele liderou, e com certeza, no último programa, vai liderar, e vai entregar, no primeiro e no último, tá aqui, ó, a liderança que a Globo tanto queria no domingo, mas é isso, eu concordo, acho que ele tem que estar na televisão, né, se ele quiser se aposentar também, né, ele pode, né, mas a gente espera isso, a gente espera que ele fique na TV, né. É isso aí, é o que eu espero também, porque, volto a dizer, a televisão é carente de grandes comunicadores, e o Faustão é um dos poucos grandes, com G maiúsculo, que nós temos no Brasil, né, pode-se gostar de uma coisa, não gostar de outra, mas o fato é que ele tem uma importância enorme, ele tem uma transcendência enorme dentro da televisão, e isso precisa ser respeitado e reconhecido, isso, pra mim, é ponto, né, não tem jeito, você pode discutir, você pode amar, você pode odiar, mas não deixar de reconhecer a importância que Faustão tem pra TV, é cegueira, burrice, preconceito, não se quiser dar, mas, não nos pode fazer. Sim, com certeza. Bom, falando, né, de outro comunicador, empresário, né, vamos falar do Silvio Santos, que nesse dia que estamos gravando, o Santos já tomou a segunda dose da vacina dele, então, logo, logo, ele estará aí, tranquilamente, já totalmente imunizado. Muita gente, a gente falou de 40 anos do SBT, realmente, o SBT entrou no ar em 81, SBT, que a gente fala, a TVS, Canal 4 de São Paulo, e aí começa a rede SBT, só que bem antes do Canal 4 de São Paulo e das outras emissoras da rede, o Silvio tinha a TVS, esse Canal 11 do Rio de Janeiro, lá nos anos 70. E muita gente não sabe disso, né, ou então a gente pode dizer que a SBT, a TVS já é mais antiga do que a gente imagina, tem mais de 40 anos. Como começou a TVS do Rio? Como é que foi o início dessa emissora? E aí, professor, pode falar também, fica à vontade de falar da bela programação que a TVS tinha no início, porque é sensacional. Como é que foi o início da TVS do Rio? Como começou? Bom, para falar do começo da TVS, é importante explicar o que motivou o nascimento da TVS. Se você olhar do ponto de vista empresarial, não era um bom negócio para o Silvio montar uma rede de televisão. Eu, às vezes, vejo pessoas que, enfim, falam da história do Silvio e tudo, como se fosse uma coisa muito óbvia, muito natural o Silvio Santos ter uma rede de televisão. Mas, a rigor, era muito mais vantagem, muito mais negócio para o Silvio Santos continuar alugando horário na TV Globo do que montar uma rede. Porque a Rede Globo já tinha uma rede montada no Brasil inteiro, em franca expansão, uma audiência incrível. Era mais barato ele ficar lá com os estúdios, com a produtora que ele tinha, estúdio Silvio Santos, fazendo os programas, pagando pelos horários do que, imagina, montar uma rede. O SBT tem mais de 100 geradoras no Brasil, não sei quantas repetidoras. Enfim, é uma estrutura imensa. São milhares de empregos diretos e indiretos. É uma estrutura enorme que era muito menor quando ele tinha só a produtora que fazia o programa dele dominical e mais um programa dele durante a semana. E mais outros programas. O irmão dele, o Léo Santos, também tinha. Enfim, era uma produtora para fazer essas coisas. Mas o que acontece? Quando o contrato que ele tinha de aluguel do horário da Globo estava terminando a vigência, inclusive no Comunicadores S.A., nesse livro, eu coloco esse documento histórico, o facsímile do contrato do Silvio com a Globo. Está lá. Um documento raríssimo. Quando esse contrato estava prestes a terminar, e ele terminaria em meados de 76, o Silvio é avisado pelo Moisés Weltman, que era, então, diretor da revista Amiga, da Bloco Editores, aqui no Rio de Janeiro, de que os donos de televisão estariam se reunindo para não permitir mais os concessionários. O que são os concessionários? Aqueles que alugam o horário nas emissoras, que existe até hoje. Muitas igrejas fazem isso, empresas de televenda, etc. E o Silvio era um concessionário. Ele alugava o domingo quase todo da Globo. A programação da Globo na década de 70 era Santa Missa em seu lar, concertos para a juventude, Silvio Santos. Fantástico, domingo maior, acabou. Daí o Silvio ficava no ar de 11h30 da manhã, às 8h30 da noite, ao vivo. E era a plataforma de divulgação dos produtos do Grupo Silvio Santos, notadamente o baú da felicidade. E daí o Moisés Weltman diz, olha, vão te tirar do ar e você não vai ter para onde ir. Você só vai ter uma alternativa, a rigor, que seria ser contratado por um canal. E daí a relação muda completamente. Mas tem uma alternativa. E aí o Moisés Weltman disse essa alternativa, que seria participar da competição, da concorrência, da licitação, por um novo canal que abriria no Rio de Janeiro. E essa concorrência aconteceu em 1975. para explicar como era o panorama de TV do Rio de Janeiro em meados dos anos 70. Nessa época, você tinha só quatro canais no Rio de Janeiro. Você tinha a TVE, estava começando ainda de uma maneira muito incipiente ali. Ia começar a TVE ali, meados dos anos 70 e tal. Começar para valer, né? Já tinha alguma coisa no ar e tal. Mas enfim, produzia João da Silva, Conquista, enfim. TV Globo, né? TV é canal 2, TV Globo, canal 4. Tinha a TV Tupi, canal 6. E a TV Rio, canal 13. E nesse cenário, você já tinha a TV Rio numa dificuldade tremenda, tanto que ela terminaria em 1977. e a Tupi, que daqui a pouco terminaria também, né? Terminaria em 1980. Então, o cenário do mercado era muito difícil. Não só do Rio, mas em todo o Brasil. Se você pegar em São Paulo também, a Excelsior tinha fechado, a Record estava à beira da falência. O mercado de televisão não estava fácil. A Band só ia chegar no Rio em 1977. Ela chegaria aqui... Aliás, tem uma curiosidade. A Band aqui no Rio começou com o TV Guanabara e era o canal 7, né? E a primeira transmissão experimental foi no dia 7 do 7 de 77, às 7 horas da noite. E a primeira transmissão oficial foi no dia 9 do 9 de 77, às 7 horas da noite. Mas, enfim, então, foi depois do Silvio Santos. Então, com esse contexto de mercado, ela falou assim, olha, o único jeito que você tem de garantir que vai ficar no ar é tendo um canal. Tem uma concorrência no Rio de Janeiro. Não, é uma rede, mas pelo menos dá para começar. O Silvio, a princípio, não acreditou que ele mesmo pudesse ter chance de sucesso. Porque é importante lembrar que naquele momento o processo de licitação dos canais era um processo eminentemente político. era dado de uma forma muito centrada numa decisão do presidente da república. Era uma decisão muito particular do presidente. Que ele dava o canal para quem ele julgasse que deveria ou não por qualquer razão. Inclusive política. E o Silvio, nessa época, ao contrário também do que muitos historiadores, críticos, dizem, o Silvio não tinha esse prestígio político todo que as pessoas achavam. Não, porque o Silvio Santos era muito próximo dos militares. Na verdade, o Silvio, ele inclusive, no final dos anos 60, início dos anos 70, ele tentou comprar Excélsior. E mais um depoimento, o Silvio e outros disseram que, olha, o Médici não quis. Ó, você quer ter um canal de televisão, mas eu não vou te dar. Então, ele não tinha esse prestígio todo. E, na verdade, ele era mal visto. tanto que um outro documento que eu coloco no Comunicadores SA é de um inquérito na época do caso do sequestro do embaixador americano, Charles Elbrick, que cita, no final do inquérito, assinado por um general de brigada, no final do inquérito, dizendo que alguns programas de televisão faziam parte de uma engrenagem de dominação comunista no Brasil. E um desses programas seria o programa Silvio Santos. Olha a loucura! você pode pensar qualquer coisa, menos que o Silvio Santos seja parte de uma engrenagem de um esquema comunista. Mas isso está... Isso é um documento. Isso está aqui. Eu tenho até com o livro na mão, para não dizer assim, pô, não é brincando, não. É sério. Está aqui, ó. Está aqui. Eu faço questão. Não vai dar para ver muito. Mas está aqui. Está aqui. Está aqui. Fernanda, só uma coisa também que você falou. eu sei que foge um pouco do assunto, mas eu li no livro do Humberto Mesquite, que já até apareceu aqui no canal, que a... O Tupi André da Fórmula. Ele cita também que no início da questão da concessão dos dois canais que viria a ser SBT, Manchete, que o Silvio também não era bem visto também nessa posição. Nas duas vezes que ele ganhou, então ele nunca não foi bem visto, pelo espectro político. Não. E pelo espectro político e também todos os outros, porque na época davam como francos favoritos o Jornal do Brasil e a Editora Abril. Não sem razão. O Jornal do Brasil era uma máquina, uma potência. Tinha inaugurado naquela década de 70 a sede na Avenida Brasil já pensando num projeto de televisão e a Editora Abril era a maior editora da América Latina já, com uma administração que na época era muito boa, era uma empresa excelente na época, então seria natural que tivesse esse favoritismo. Mas o Silvio também não... Exatamente. O Silvio nunca foi uma figura assim, tão prestigiada que as pessoas pensam e tal, no campo político. Tinha muito preconceito. E aí, para tentar ter chance realmente de sucesso, começam um projeto de mudança da imagem do Silvio. E é aí que entram duas figuras importantes. O Arlindo Silva no campo da comunicação, ele se torna assessor de imprensa do Silvio, inclusive um dos biógrafos do Silvio Santos, na verdade o primeiro, que escreveu o primeiro livro ainda da década de 70, baseado na série de reportagens que ele fez para o Cruzeiro. E depois, nos anos 2000, especificamente em 2000, ele lança A Fantástica História de Silvio Santos. E o Arlindo Silva era assessor de comunicação do Silvio na época e ele promove realmente uma campanha na mídia para mudar a imagem que culmina com a capa da revista Veja, com o Silvio Santos ao lado de um telefone vermelho. Essa matéria foi muito importante porque ela não fala tanto do artista, ela fala do empresário, gerador de empregos e pagador de impostos, que realmente tinha números incríveis. E o outro campo de atuação foi o campo político. Aí sim, o campo do lobby, político-institucional, que o Silvio sempre rendeu todas as homenagens nesse campo ao Manuel de Nóbrega, o pai do Carlos Alberto de Nóbrega. Esse sim, que tinha um bom trânsito entre os militares e que atuou realmente como lobista, como uma pessoa de relações institucionais para fazer com que os generais percebessem que o Silvio Santos era um empresário como outro qualquer, com a diferença de que ele entendia de televisão e que ele não administrava a empresa como animava o programa de auditório, que para nós é uma coisa óbvia, mas que naquela época talvez não fosse tão claro na cabeça dos generais. E ele ajuda a mudar essa imagem. E aí, finalmente, ele consegue, no final de 1975, ganhar a concessão do Canal 11 e ele bota no ar no dia 14 de maio de 1976. Aí começa a história. Começa a história. O Silvio Santos... Tem umas partezinhas, uns detalhes que muita gente não sabe dessa história. O canal entra no ar no dia 14 de maio de 1976, às 20 horas e 55 minutos. Ou seja, um pouquinho antes do final da novela Pecado Capital, que estava passando na época. Quem era o diretor na época que estava cuidando lá? Era o Luciano Calegari. Ele sentiu, ele pressentiu que o episódio ia acabar e daí mandou botar no ar. Então, na época, eles só realmente tinham acesso ao que estava passando na Globo realmente pela imagem que estava no vídeo, que todo mundo via e tal. Foi ali, ele viu que ia acabar e sentiu, mandou botar. Essa primeira transmissão, ela, na verdade, teve um programa só que foi ao ar. Que foi uma edição do Silvio Santos diferente. Que era justamente o programa que o Silvio fazia para São Paulo nos dias de semana. Esse programa não passava para o Brasil inteiro. O programa que passava aqui no Rio de Janeiro era realmente o programa Silvio Santos de domingo. Inclusive, tem uma curiosidade que pouca gente sabe também. Durante um período, o programa Silvio Santos começava às 11h30 da manhã e até 8h da noite. Mas no Rio começava a meio-dia. Aliás, o Rio só foi ter mesmo o programa Silvio Santos bem depois de São Paulo. O programa estreou no dia 2 de junho de 1963 em São Paulo e aqui no Rio foi lá para 69,70. Então, demorou um pouco. Mas, enfim... Posso te fazer uma pergunta? De contrário. Nessa época da Globo, a gente sabe que o Silvio estava na TV Paulista, a Globo comprou e tudo mais. E a gente sempre soube que a audiência do Silvio em São Paulo sempre foi muito boa. Ele sempre teve uma grande aceitação para o público. Quando ele entra na TV Globo do Rio, quando é transmitido para o Rio, essa audiência se compara à audiência de São Paulo, era líder também? Como é que era nessa época mais ou menos a audiência aí no Rio? Ele era líder, sim. Ele era líder, sim, com uma audiência muito grande. Mas, olha que coisa curiosa. Silvio Santos é carioca. No Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1930, atravessa a Bentivy, na Lapa, perto da Praça da Cruz Vermelha, Henrique Valadares, excelente por solo. Viveu no Rio de Janeiro até os 20 e poucos anos. Carioca. Trabalhou na Rio Branco, como camelô. Carioca. Mas, para uma parcela muito grande da população carioca, o programa Silvio Santos é marcadamente paulista. Existe essa visão. Então, a gente vê até em algumas matérias do próprio jornal O Globo, quando começa a divulgar o programa Silvio Santos, é de um esforço, uma tentativa de mostrar que o Silvio é ligado ao Rio, que tem atrações cariocas, algumas notas, inclusive, que prometiam edições feitas em clubes do Rio de Janeiro, para tentar criar esse laço. Porque não tem jeito. Por mais que ele tivesse nascido no Rio, a carreira dele foi construída em São Paulo. Foi São Paulo que abraçou o Silvio Santos. Foi São Paulo que fez o Silvio Santos virar o que ele virou. Isso é fato. É incrível, por exemplo, quando eu vou a São Paulo, que eu tenho uma saudade enorme, faz um ano que eu não boto para ir em São Paulo por conta da pandemia, e passa e vê aqueles murais grafitados com o rosto do Silvio Santos. Isso é uma homenagem de São Paulo ao Silvio. O grafite que faz tão parte da estética, da atmosfera de São Paulo. E daí você vê aquela imagem do Silvio Santos em cada fase da vida dele. Isso você não tem no Rio de Janeiro. você tem em São Paulo. São Paulo abraçou o Silvio. Mas mesmo assim, o Rio abraçou o Silvio Santos. E durante o período dele na Globo, ele teve uma grande audiência e se tornou tão querido que quando o Canal 11 estreou aqui, estreou como TVS, já com o nome TVS. E é bom esclarecer que TVS é TV Estúdios. TV Estúdios conhece mudo, porque era estúdio Silvio Santos de cinema e televisão, a produtora. Mas, óbvio, que quando surgiu o canal TVS e todo mundo sabia que era do Silvio, os cariocas começaram a chamar de TV Silvio Santos. Era o canal do Silvio Santos, a TV do Silvio Santos. E tanto ser verdade que o Adolfo Bloch, quando vai estrear a manchete, no seu discurso inaugural, ele deixa as saudações às concorrentes e fala com todo gosto. TV Silvio Santos. Porque era assim que o canal era conhecido aqui no Rio. Até para fazer pesquisa histórica nos periódicos do Rio, para todos os meus livros, especialmente aqueles que tratam o Silvio, eu não podia só botar TV Estúdios ou TVS, eu tinha que botar também TV Silvio Santos, porque várias matérias tratavam assim. Por mais que não fosse TV Silvio Santos, mas acabava sendo. Então, o Carioca, ele não demorou muito para abraçar o Silvio também. Agora, com certeza, a audiência em termos de pontos maior era em São Paulo. Maior, com certeza, dava mais audiência em São Paulo do que no Rio. E daí nasceu a TVS com o programa Silvio Santos diferente. E eu, inclusive, coloco no Comunicadores SA que essa noite de 14 de maio de 76 foi a primeira noite que os cariocas viram o Silvio Santos a cores. Porque o programa Silvio Santos na Globo era preto e branco. que era o programa que passava aqui. Só a última edição do programa Silvio Santos na Globo é que foi colorida. Porque qual era o mote que o Silvio queria fazer? Ele queria sair em junho de 76 e em agosto de 76 estrear na Tupi e dizer Silvio Santos na Tupi em cores. Seria o mote. Aí, para furar a Tupi, a Globo botou só as câmeras coloridas e aí, a primeira vez que o Silvio Santos apareceu em cores foi ainda na Globo. Mas, no Rio de Janeiro, a primeira vez que apareceu em cores foi na inauguração da TBS Canal 11 com o primeiro discurso, o famoso discurso que ele senta o malho nas empresas que forneciam equipamento para ele que não acreditavam que ele ia conseguir curar a burocracia e fala no Jornal da Tarde que reclamou que ele tinha comprado uma torre no Ferro Velho e não sei o que. E ele bota a TVS no ar numa condição. Fábio, é impressionante. É impressionante porque ele corre contra o tempo e contra a falta de recurso. E daí, ele manda uma missão aqui para o Rio de Janeiro, praticamente, uma missão de alguns profissionais de São Paulo, da Estúdio Cílio Santos, para primeiro encontrar um lugar para botar os estúdios, porque precisava instalar rápido. Daí, onde botar? Tinha que ser um lugar que desse para fazer estúdio, que desse para fazer todas as áreas de apoio e que fosse barato, porque não tinha dinheiro. Então, não ia ser, por exemplo, como é a Globo, que a sede fica no Jardim Botânico, no ponto nobríssimo, que o ponto Jardim Botânico se abre a janela e você vê o Cristo Redentor, você desce o olho e tem a lagoa e esticando tem a praia. Não vai. Precisa ser um lugar barato. E daí, consegue um imóvel na rua General Padilha. Na rua General Padilha, em São Cristóvão, mais precisamente, no número 134. E esse imóvel, ele era uma serralheria. então, tinha um galpão e esse galpão pôde ser convertido em estúdio. General Padilha é uma rua que fica no bairro de São Cristóvão, perto, aqui não é do Rio, só para ter uma ideia, perto do Museu da República, que, infelizmente, pegou fogo naquele acidente. Era o bairro onde morava a família real. E é um bairro que é um bairro mais simples, um bairro mais humilde. Ele tem um ponto turístico, dois pontos turísticos muito importantes. Ele tem ali o Museu da República, que fica dentro da Quinta da Boa Vista, e você tem ali do lado o Campo de São Cristóvão, que é onde acontece a Feira de Tradições Nordestinas, que é uma coisa maravilhosa que tem no Rio de Janeiro, onde se come muito bem, se dança muito, enfim, é um negócio maravilhoso. Mas é uma região mais simples, perto da Barreira do Vasco. Barreira do Vasco tem esse nome porque é ali onde fica o estádio de São Januário, a sede do Vasco. E é nessa rua com o imóvel barato que eles vão lá e compram. E adaptam a Toque de Caixa. Só que tinha outro problema. Eles adaptam para fazer o estúdio, conseguem fazer em tempo recorde, mas só tinha uma câmera, não tinha mais do que isso, e não tinha ar-condicionado. Agora, pensa, Fábio, calor do Rio de Janeiro, 40 graus no verão, com aquelas lâmpadas incandescentes, porque não é fria que nem hoje, LED. É incandescente. E um outro detalhe, nessa rua, que é uma rua muito simples, tinha um matadouro perto. Um matadouro. Então, vinha aquele cheiro de carniça, aquelas moscas entrando num negócio com calor, olha, terror. E foi nessa condição que entrou a TVS do Rio. Muita coisa era feita em São Paulo. Os programas do Silvio eram feitos em São Paulo, os boletins, eventualmente, que tinham o Silvio Santos Informativo, SS Informativo, eram feitos, eram editados em São Paulo com locução de uma figura importantíssima do rádio brasileiro, que foi Roberto Figueiredo, o último locutor do Repórter Esso. Ele era a voz do primeiro noticiário da TVS Canal 11. Ele tinha, na época, uma carreira fantástica na Rádio Globo. Tinha também Zorio Onara, a maior astróloga do Brasil, que também era sucesso na Rádio Globo. O Silvio pegou, puxou, com as suas famosas propagandas de Atalá e Ajurubeba. Então, ele estava ali. Nelson Rubens também, com boletins feitos em São Paulo e tal. E os filmes. Que foi isso que você falou no começo, essa programação maravilhosa, porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Não, o que é sensacional, desculpa te interromper, uma das coisas que eu mais adoro do Sr. Silvio Santos é que ele é um ótimo vendedor. Antes de tudo, ele é um grande vendedor. mais do que tudo, ele é um vendedor. Ele é um grande vendedor. Tem um vídeo no YouTube que é sensacional, que é ele vendendo a programação da TVS do Rio. E a gente vê aquela programação e a gente nota que é uma programação simples. Mas do tempo que ele, do jeito que ele vende, dá vontade de você ver isso aí. Porque é sensacional. E os filmes que ele passava, né? Por favor, pode continuar, porque eu quis colocar isso porque, assim, é o dom, né, Morgado? É o dom dele vender aquela programação para o mais simples que seja e que você tem vontade de ver aquilo ali. Não tem jeito. Exatamente. Exatamente. Ele faz isso de um jeito impressionante. Eu até tomo a liberdade de pegar aqui uma lista de algumas das séries que o Silvio Santos passava. Porque como é que funcionava? Como eu disse, o orçamento era pequeno. Então, tinha que preencher com o quê? Com, eventualmente, alguma coisa que pintasse de São Paulo ou com os boletins de notícia, os programas do Silvio Santos. Aliás, uma curiosidade que pouca gente sabe, tá? Quando a TVS Canal 11 do Rio começou, ela não passava o programa Silvio Santos de domingo. Ela não passava. Ela passava durante a semana. Por quê? Porque ainda estava em vigor um contrato com a TV Globo. Então, a TVS Canal 11 só começou a passar o programa Silvio Santos depois que o Silvio saiu da Globo. Até então, ele passava só o programa durante a semana, que era o Silvio Santos diferente. E pra preencher o resto, né? Então, programação de seis horas por dia com filmes velhos reprisados à exaustão. E qual é o argumento do Silvio, né? E o Fábio falou da venda é impressionante. Ele diz o seguinte, sabe sala de cinema que tem o mesmo filme? A pessoa escolhe o horário que ia assistir porque é o mesmo filme passando quatro vezes na mesma sala. Então, é o mesmo raciocínio só que pra televisão. Você pode chegar em casa, ligar a televisão, se você pegou o filme na metade, você continua assistindo o filme depois. Ele vendia isso como vantagem. Até hoje, a gente fala com pais, avós, minha família, lembra? Quando a TVS começou, que foi um sucesso no Rio de Janeiro. Isso foi um sucesso. Ele botava um cronômetro no canto da tela. Então, por exemplo, você pegava um episódio, por exemplo, de A Empregada Maluca. Aliás, os nomes também são capítulo à parte, né? Eu vou chegar nisso. Mas, A Empregada Maluca era uma sitcom de 30 minutos. Aí você começou a ver no minuto 17. se você quisesse ver os outros minutos, você sabia de onde você tinha que continuar até onde você tinha que ir para continuar assistindo na exibição seguinte. Impressionante. E que séries eram essas, né? Então, eu tomo a liberdade de pegar aqui até do Comunicadores S.A. Alguns nomes. A Empregada Maluca. Aliás, quem fazia a tradução livre para o português, citando o Hélio Ribeiro, tradução livre, quer dizer, não tem nada a ver com o original. tem que fazer o próprio Silvio. Então, Hazel virou a Empregada Maluca. The Invaders virou os invasores do disco Voador. Empire foi, para mim, um dos melhores, porque era o Império. Só que a série, pelo que falava, a série não era tão boa assim. E como é que vai vender o troço desse? Aí descobriu que em dois, três episódios, Charles Bronson aparecia como coadjuvante. Z. Tudo bem. tem Charles Bronson, que já era um sucesso. Aí ele pegou e traduziu para O Império de Charles Bronson. Ainda que na maior parte da série ele não aparecesse, mas está valendo. Family Affair, Family Affair virou As Crianças e o Mordom, Ironside, O Homem da Cadeira de Rodas, e esse, para mim, que é o melhor de todos. o do Wild Wild West, que é um clássico, virou O Valente Bonitão. Isso é um espetáculo. Daí ele pegava, botava o mesmo. Se fosse uma sitcom, quatro reprises seguidas, se fosse uma série maior, duas. Então, a grade da TBS era basicamente isso. de seis às sete programação educativa, de sete até nove da noite você tinha, perdão, de cinco às seis era programação educativa, de seis às oito o mesmo episódio de uma sitcom rodando quatro vezes, de oito às nove alguma produção de São Paulo, por exemplo, Um Instante Maestro com o Fábio Capucante, Silvio Santos Diferente, Bacará 76 com o Lias, e depois três reprises, por exemplo, de O Império de Charles Bronson. E essa programação, ela ficou no ar por um ano, Fábio. Não, eu até queria citar uma coisa aqui que ele falou do Império de Charles Bronson, que o Silvio não parou aí, ele levou isso para o SBT. Você deve lembrar, né, Margado, teve um seriado com o Pat Morita que ele fazia com o cara de Kid, né, e ele fez um seriado que não tem nada a ver com o cara de Kid, nada a ver. Mas o Silvio Santos botou no ar como Karate Kid de Ohara, né, porque acho que era Ohara era o nome do personagem dele, né. Então, assim, ou o super-herói americano, né, também, como o homem que veio do céu, é genial, além dele vender, ele sabia fazer os nomes, é incrível. E essa sessão, acho que aqui em São Paulo, no SBT, era a sessão corrida, né, que ele colocava os três filmes e tudo mais, né, ficou um ano no ar e dava audiência. Ele chegou, ele fez isso, por exemplo, com a sessão das 10, por muito tempo. Na sessão das 10, depois do show de caloros, passava e reprisava imediatamente depois. Então, então funcionava, né, ele fez isso até pouco tempo com o telejornal. Era o mesmo telejornal repetido, três meses. Impressionante, era o mesmo jornal, às quatro, às cinco, às seis. Fez isso por muito tempo. O mesmo, o mesmo noticiário, eles só emendavam na edição para dar uma ilusão de continuidade, mas era a mesma coisa, era impressionante. Então, ele fez isso durante muito tempo. Outra coisa que ele fazia muito com série, isso você deve lembrar também, na época de Hércules, Xena, né, que era um sucesso, ele começava a passar a série no capítulo 3, porque ele dizia que os dois primeiros episódios, os três, eram episódios mais frios, mais explicativos. Então, ele já começava com a série lá no alto, aí as pessoas começavam a se perguntar, mas como é que começou o negócio, né, de onde é que veio isso, eu quero ver o primeiro episódio. Aí, o que ele fazia? Ele pegava o episódio 1 e o 2, juntava, editava como se fosse filme e passava na sessão de cinema em casa, tela de sucessos, com uma legenda, né, por exemplo, Hércules, como tudo começou, então... Não, e o legal também é que ele pegou um projeto, um projeto, desculpa, uma série que na época foi um editor, que é uma Amy Vice, né, caiu no colo dele, ele nem gostou, nem queria, né, nessa história, a gente sabe que ele nem queria essa série, mas caiu, ele vendeu o primeiro episódio, o episódio piloto, que de fato é um episódio, são dois em um, né, com uma hora e pouco, ele vendeu como um filme na sessão das 10, né, tipo, ele exibiu antes, ó, você vai ver, veja um filme, aí na semana que vem, já começa, né, então era o modo dele, e dava certo, porque ele era o garoto de propaganda da própria emissora, né, e essa programação da TVS, cativou os cariocas no primeiro ano, como é que foi? Cativou, aliás, ó, só lembrar uma coisa, a gente tá vendo a Globo fazer coisa parecida, hein, pra vender o Globoplay, tá pegando sessão de cinema, passando um, dois episódios juntos, e vendeu, sério, é, outro exemplo, é, quando nos anos 90, ele passava o mesmo episódio duas vezes na novela, fez isso com as copiões do senhor reitor, éramos seis, passava as oito, e reprisava as nove e meia, não era coladinho, mas era o mesmo dia, o mesmo episódio, e dava certo, dava certo, e respondendo a sua pergunta, sim, cativou, tanto que, imagina, o canal 11 nasceu do nada, né, nasceu com zero, ele era um canal fora do ar, não existia, cinco anos depois, ele tava dando 28 pontos de média, aqui no Rio, é, eu posso dizer, assim, pegando os dados históricos, tanto de BOP, quanto de Marplan, que tem uma outra metodologia, mas enfim, um fenômeno como o SBT, ou a TVS, não tem igual, em São Paulo, por exemplo, a TVS nasceu praticamente em segundo lugar, já, praticamente, e aqui no Rio, demorou, mas, você imaginar, um espaço de cinco anos, sair do zero, pra quase 30, era um fenômeno, agora, é importante dizer isso, essa programação que ficou famosa, essa programação corrida, ela não durou muito tempo, assim, não durou tantos anos, ela durou um ciclo de um ano, mais ou menos, né, porque a televisão começou em maio de 76, e em junho de 77, ela foi, digamos assim, verdadeiramente lançada, ela foi, praticamente, oficialmente lançada, né, é, na própria imprensa da época, se dizia, a programação que começa hoje, 14 de maio, é uma programação experimental, o anúncio oficial mesmo, foi no dia 1 de junho de 77, daí a TVS já tinha novo transmissor, com mais potência, já tinha novos programas, aí depois veio até Solar Paraíso, produções feitas em São Paulo, enfim, que entraram, futebol, mais filmes, aí você começa a ter alguma coisa, mas aí, de fato mesmo, para valer, 1 de junho de 1977, essa data pouca gente lembra, mas é uma data importante também, para a história do SBT, 1 de junho de 77, que, por coincidência, ou tipo de propósito, não sei, mas eles lançam tudo isso, exatamente na véspera do programa Silvio Santos, completar 14 anos no ar, o programa Silvio Santos, é do dia 2 de junho de, de 63, e daí, em 1 de junho de 77, a TVS, ela é relançada, no Rio de Janeiro, e aí com outras novidades, com mais produções, mais séries, e aí começa uma segunda fase, da história da TVS no Rio, é uma fase, que tem já alguns, alguns sucessos de audiência, mais maiúsculos, por exemplo, um clássico, que se estendeu, em reprises, em vindáveis, que com certeza, você vai lembrar, e quem viu o SBT, nos anos 90, anos 80, vai lembrar também, que é o Homem Cobra, o Homem Cobra, o Homem Cobra, o Homem Cobra, ele foi um fenômeno, o Homem Cobra, a primeira exibição, do Homem Cobra, foi no dia 28 de agosto, de 1979, a primeira exibição, e a história, bom, a história, o nome já diz, aliás, quem deu o nome, foi o Silvio, o nome original do filme, com vários S em sequência, e o Silvio, trocou prontamente, para o Homem Cobra, porque era a história, de um homem, que virava Cobra, então, o Homem Cobra, e essa exibição, que foi na Sessão das Nove, especial, a TVS do Rio, tinha a Sessão das Nove, todo dia um filme, e daí, quando era um grande filme, o filme, assim, que pudesse dar um apelo, de audiência grande, ele mudava o nome, para a Sessão das Nove, especial, e foi com essa sessão, que a TVS, então, a TVS, atingiu uma das suas maiores audiências, na época, bateu 41 pontos, para um canal, que era, muito incipiente, bateu 41 pontos, para um canal incipiente, novo, no Rio de Janeiro, e aqui, é importante lembrar, que a Globo, ela, costuma ter um resultado, de audiência, ainda melhor no Rio, do que em outras praças, né, a Globo, historicamente, sempre lutou, para se aproximar mais, de São Paulo, né, se fazer presente, em São Paulo, e tal, e aqui no Rio, é o que uma vez, eu vi numa pesquisa, né, na época que eu trabalhava, no Grupo Globo, o Carioca, ele tem uma ligação, muito grande com a Globo, até fisicamente, né, tem linha de ônibus, que é via Projac, né, você passa, todo mundo conhece alguém, que ou trabalha, ou trabalhou, em alguma empresa, do grupo, né, então, é uma relação muito particular, com o Carioca, e é uma empresa daqui, né, e a TVS, apesar de ser de um Carioca, é uma empresa diferente, né, enfim, de um grupo, de fora, e tudo isso, foi rompido, todas essas barreiras foram rompidas, e a TVS entrou como uma televisão carioca local, e com esses filmes, né, e acabou dando tão certo, que pouco tempo depois, ele fez uma sessão dupla especial, com o Homem-Cobra e o Homem-Lobo, e daí começou a ter um pacotaço de filmes, de gente virando bicho, então era gente virando abelha, gente virando lobo, gente virando cobra, enfim, o Homem-Cobra, o Clássico, né, mas antes disso, teve um outro momento importante, que a gente precisa comentar, que foi a primeira vez que a TVS foi para o primeiro lugar, né, primeira vez, que foi com a transmissão exclusiva para o Rio de Janeiro, do último jogo do Pelé, Cosmos e Santos, que foi uma parceria da TVS com a Tupi, a narração foi do Walter Abrão, equipe Tupi, né, e a parceria era a seguinte, era um daqueles jogos vendidos pelo Marcos Lázaro, né, que ele vendia jogos avulsos na época, né, e era assim, no Rio passou na TVS, e para o resto do Brasil, passou pela Tupi, e daí até tem alguns trechos no YouTube desse jogo, até aparece a marca da TVS, né, TVS Rio, e o Walter Abrão faz a menção, né, Tupi, TVS, enfim, dessa transmissão, então foi a primeira vez que a TVS ficou em primeiro lugar, e foi um momento histórico, né, para a emissora, mas aí já era um momento um pouquinho melhor do canal, né, eu já estava com alguma novidade, né, Fábio? Até é interessante falar nesse ponto, que a TVS do Rio começa já a se encaminhar para se encontrar com a TVS, canal 4 de São Paulo, é que muita coisa que os paulistas, né, os paulistanos viram em agosto de 81, já se exibia na TVS do Rio. Sim. O Bozo já tinha no Rio, o Bozo na TV era do Rio, né, o Wagner Montes, essas figuras eram muito conhecidas pelo público carioca, né, e tantas outras atrações. Além dessas, tinha mais alguma, além dessas do Bozo, tinha a sessão premiada também, né, então, o que o Silvio Santos utilizou para a TVS de São Paulo era o que estava na TVS do Rio, né? Exatamente, porque ele, na época, já estava montando a REI, Rede de Emissoras Independentes. Então, a Estúdio Silvio Santos, ela produzia problemas que alimentavam as emissoras que o Silvio tinha o controle, as emissoras que o Silvio era sócio, né, e as emissoras que não pertenciam ao Silvio Santos, nem em parte, não pertenciam ao Silvio, mas eram emissoras independentes que precisavam desses problemas para compor a sua grade. Aliás, não só programas, mas também filmes. A Estúdio Silvio Santos também era uma distribuidora de filmes para TV. Por exemplo, um cliente do Silvio Santos nessa época era o, então, o ex-governador do Paraná, então, não, perdão, ele já não era mais, o ex-governador do Paraná, Paulo Pimentel. Ele era o dono de uma rede de televisão do Paraná que foi afiliado da Globo por muito tempo e, por questões políticas, perdeu essa afiliação. E ele não conseguiu se enfiar em mais nenhuma rede. Então, durante um tempo, ele atuou independente. E ele conta, no livro de memórias dele, livro bastante interessante, inclusive, que o Silvio era o único que vendia filme para ele. e tinha que vender escondido. Vendia escondido. Porque, se o governo descobrisse que estava alimentando a televisão do Paulo Pimentel, poderia sofrer represália. Então, o Paulo Pimentel fazia uma coisa assim. Outra televisão, também, que fazia parte dessa época era a atual SCC, que acabou virando a primeira filiada do SBT no Brasil, que é de Santa Catarina, que é a família Amaral, lá de Lages. Aproveito até para mandar um abraço para eles. Eles adoram. Eles não só são donos de televisão, mas adoram a história da televisão. Então, com certeza, vão assistir essa live. O Carlinhos, o Beto. E eles estão muito negros. Desculpa, tem o Laércio, que ele é repórter, né? Da SCC. Da Santa Catarina, da SCC, né? Eu estou sempre falando com ele, ele fala que acompanha o arquivo. Então, um abraço do Laércio também para todos da SCC também, por favor, né? Opa, um abraço para o Laércio. Um abraço genial aqui. Com certeza. Mandar um abraço para todo mundo, povo querido de Santa Catarina. Tenho muitos amigos de Santa Catarina. Tem uma relação muito forte com Santa Catarina. E o SBT lá também é fortíssimo. E eles foram os primeiros a entrar no SBT porque também estavam no esquema da distribuição de programas e filmes independentes. Então, muita coisa que começou a passar no SBT quando ele nasceu, o Canal 4, em São Paulo, ele já passava na TVS e já passava, perdão, ele não, né? Essas coisas já passavam na TVS do Rio e na TV Record. E na TV Record. Bozo estreou na Record. O Miss Brasil 80, o Silvio Santos, Miss Brasil 81, perdão, o Silvio Santos fez na Record. Ele fez na Record. Depois, esses programas foram passando, esses programas produzidos pelo próprio Silvio, passaram para a TVS. Mas as coisas eram feitas aqui. E você lembrou do Povo na TV, que foi, com certeza, o programa mais importante dessa etapa carioca, né? Pré, pré-Canal 4 de São Paulo, né? Com certeza. E daí eu acho que vale a pena explicar como é que começou esse programa, né? Que muita gente confunde, né? O Povo na TV, ele começa na TV Tupi, do Rio de Janeiro. É um programa local chamado Aqui Agora. Então, não confundir com o Aqui Agora, que depois o Silvio faria. E muita gente fala que o Aqui Agora do SBT foi inspirado no Aqui Agora do Tupi. Não! O Silvio só chupou o nome. O Aqui Agora do SBT, ele é inspirado no programa argentino chamado Noem Eliário, criado por um gênio de televisão popular chamado Alejandro Romai. Era isso, tá? O Aqui Agora da Tupi era outra coisa. Era um programa de auditório que era feito ao vivo todas as tardes, só passava no Rio de Janeiro. e era um programa de muito impacto, porque primeiro, ele é ao vivo, tá? Isso já era uma raridade na década de 70, porque a Globo impôs também um esquema de programação gravada. É tudo muito perfeitinho, então, ao vivo já era difícil. Segundo, era um programa local. E era um programa muito popular, programa Porta Aberta. Então, era feito no auditório do Cassino da Urca. qualquer pessoa que chegasse lá e fizesse um apelo, precisasse de uma ajuda, botava no ar. E era um programa criado e dirigido e apresentado também pelo Wilton Franco, que participou da criação e do desenvolvimento dos Trapalhões, do programa Gente Inocente e de outros tantos formatos em TV. Então, ele apresentava e dirigia que rapidamente alcançou o primeiro lugar nas tardes de segunda a sexta da Tupi do Rio, com esse tom popular e local e assistencialista. Só que daí vem a crise da Tupi, que vai estourando e, inclusive, culmina com aquela triste e emocionante vigília que termina justamente no auditório do Cassino da Urca, um momento triste, porém antológico da televisão brasileira. Com certeza, um dos momentos de maior impacto. E o que acontece? Pouco antes da TV Tupi acabar no Rio de Janeiro, pouco antes, o Silvio leva toda a equipe do Aqui Agora para a TVS. E ainda fica uma parte, não toda, perdão, uma parte da equipe, quase toda. Digamos que a mais fundamental levou o diretor e os principais apresentadores para a TVS. E uma outra parte ainda fica na Tupi e continua com o programa Aqui Agora, tanto que quem assistir o vídeo com o final da Tupi vê que tem, a vinheta Aqui Agora, ainda tem. O último programa da TV Tupi é o Aqui Agora. Ele fica, uma parte fica, mas já não é mais a equipe principal com o Wilton Franco, Sérgio Malandro, Cristina Rocha, Roberto Jefferson, Wagner Montes, Ana Davis, eram vários apresentadores, cada um no perfil. e eles são levados. Para você ter uma ideia, Fábio, o Povo na TV estreia na TVS no dia 14 de julho de 80. Quatro dias antes da Tupi acabar. Na semana. Dia 14 foi uma segunda-feira, dia 18, então, portanto, foi uma quinta, segunda, terça, quinta. E a Tupi acaba na quinta. então, quatro dias antes, o Povo na TV estreia. E acontece um fenômeno interessantíssimo, que o Povo na TV estreou, segundo a grade de programação que eu pesquisei, com uma hora de duração. E três dias depois, na quarta-feira, na grade já estava com três horas, quatro horas. Porque responde muito rápido. E a audiência cresce muito. E o programa explode aqui no Rio de Janeiro. explode. Tanto que chega um momento que o estúdio da General Padilha já não é mais suficiente. Aquela velha serralheria já não comporta mais. E daí, o SBT aluga o seu atual endereço de produção aqui no Rio, no campo de São Cristóvão, que era o antigo Cine Fluminense. eles reformam, transformam o estúdio, a sala de cinema num auditório e reabrem esse antigo cinema como teatro, como teatro da TV. E inauguram esse estúdio no dia 13 de dezembro de 1982. também outra coincidência, enfim, proposital ou não, mas um dia depois do Silvio completar 52 anos de idade. E aí, passa pra lá e é um auditório maior e principalmente, né, Fábio, tinha ar-condicionado nesse estúdio, né? É que é muito importante também, pra dar mais conforto. Tinha ar-condicionado, aliás, esse estúdio é até hoje utilizado pelo SBT. É até hoje um estúdio onde é feito o SBT Rio, que é um noticiário local e também o SBT Esporte, que é um noticiário local esportivo que vem logo depois. Eles são feitos nesse mesmo auditório, nesse mesmo estúdio. Claro, com muito menos poltronas, mas ainda tá lá. E as poltronas são as mesmas do tempo do cinema, do cine fluminense. É impressionante. Claro, eles fizeram uma reforma na fachada e tal, mas você ainda percebe algumas estruturas do cinema, né? E hoje em dia, como é que o SBT opera aqui no Rio? O SBT tem dois endereços. Ele tem um, que é onde fica o estúdio, esse estúdio que era a antiga sala de cinema, né? E no andar de cima, fica a redação do jornalismo, produção e tem uma sala de reunião também. Isso tudo fica no campo de São Cristóvão, na frente do pavilhão onde acontece a feira de tradições nordestinas. E tem um outro endereço que fica numa rua atrás, mais profundo do bairro, chama General José Cristino, que é onde fica a parte administrativa, comercial, financeiro, a gerência regional, que é da dona Sara Bem-vinda Soares, que é a irmã mais nova do Silvio Santos. Então, eles ficam nesse outro prédio. Aliás, nesse ano agora, de 2021, o SBT se muda, ele muda de endereço, ele vai para o centro da cidade. Depois de quase 40 anos no campo de São Cristóvão e 45, no bairro de São Cristóvão, ele vai se mudar de bairro, né, Fábio? E uma coisa assim, além dessa mudança, né, a questão, até você falou uma coisa interessante, da mudança que poucos sabiam, né, que foi em 82, né, que estão até agora, logo vão se mudar, eu queria que você falasse, aqui já chegando no final da live, a programação. O São Paulo virou cabeça de rede, né, então tudo é produzido aqui até hoje, produzido aqui em São Paulo. Como é que fica a TVS Rio? Como é que fica a programação local da TVS Rio ao longo dos anos? A gente sabe que eu estou aqui em São Paulo, mas eu sei que o jornal local do SBT Rio, ele tem muita força, né, ele tem uma boa audiência, né, então eu queria que você falasse como é que fica a programação do SBT Rio ao longo desses anos, quando o SBT de São Paulo, de fato a TVS de São Paulo, vamos dizer assim, vira cabeça de rede. É, a gente pode dizer o seguinte, que entre 1981 e 1983, o Centro de Produções no Rio de Janeiro, ele opera com alguma relevância para a rede, né, fornecendo programas para a rede. A cabeça realmente passou para São Paulo, mas o Rio funciona nos dois primeiros anos como um polo de produção relevante notadamente, né, por conta do polo na TV. Só que daí, num dado momento, o polo na TV começa a ter algumas edições feitas em São Paulo e depois passa a ser todo feito em São Paulo e daí acaba. Ele não fica também muito tempo, 100% em São Paulo. Além disso, tinha um especial ou outro que era feito aqui no Rio, nesse mesmo auditório da TVS, né, que, enfim, cada lugar dá um nome, né, tem o Teatro do Povo, Teatro da TV, Teatro da TVS, enfim, que era esse estúdio. Mas quando chega em 1983, aí você tem realmente praticamente desativada a produção de entretenimento no Rio. vai tudo pra São Paulo, isso culmina e coincide, inclusive, com a própria mudança de perfil da programação do SBT, que passa a ter mais filmes, menos programas popularescos. É um movimento que eles começam a fazer a partir de 83, 84. Aí, a partir disso, o SBT do Rio começa a se dedicar mais ao jornalismo, ou pra alimentar os programas da rede, os telejornais na rede, como o Bati Centro, ou alguns noticiários locais que são feitos eventualmente. Por exemplo, houve um período com o TJ Rio, que ia no horário do TJ São Paulo, mais ou menos na época de nascimento do TJ Brasil. Então, tinha o TJ São Paulo e tinha o TJ Rio. Tinha também algumas partes do TJ Brasil que eram feitas do Rio, com a Ana Davis. Isso no começo do TJ Brasil. Ali, 89 e tal, você tinha algumas partes feitas do Rio. Isso fica até por um bom tempo no TJ Brasil. Você tinha umas partes feitas no Rio de Janeiro. De produto local, além do telejornalismo, nos anos 90, teve um programa que cabe registrar que muita gente não lembra, que foi um programa chamado Agenda, apresentado pela Leda Nagli e que só passava aqui. A Leda Nagli tinha um programa de entrevistas que abria a programação do SBT no Rio. Na época, a televisão não era 24 horas, então, se não me falha a memória, o SBT costumava começar a programação lá por volta de 7 da manhã, mais ou menos. Então, umas 6 e meia, mais ou menos, tá? Entrava o agenda. Mas aí, esse programa também não ficou. e daí, meados dos anos 90, aí toda a produção do SBT é desativada. Só fica um pequeno núcleo de jornalismo para atender São Paulo. E para mesmo, aquele estúdio, por exemplo, que eu falei, que até hoje o SBT está, ele começa a ser alugado para publicidade, para produção de programas independentes, por exemplo, o programa da Furacão 2000 chegou a ser gravado nesse estúdio, que era o estúdio do Povo na TV. E só vai haver, realmente, a retomada de um programa local em 1999, quando estreia o SBT Rio, que, quando nasce, ele nasce com um formato completamente diferente do formato de hoje. Nasce com a Renata Afonso, e nasce com um jornal de bancada. Daí, começam a acontecer mudanças, entram outros apresentadores, hoje em dia, está com a Isabelle Benito, foi uma das primeiras, inclusive, mulheres a assumir o programa policial, e ela tem uma força enorme aqui na cidade, e o SBT Rio tem, realmente, uma relevância muito grande, a disputa de audiência com a Record no horário, o balanço geral é muito acirrada, e ganha, não raro, ganha, a diferença é que o balanço geral vai até quase três da tarde, e o SBT Rio é mais curto, e depois vem o programa esportivo, o SBT Esporte, que também é local, e é uma coprodução do SBT com o José Carlos Araújo, um dos maiores locutores esportivos de todos os tempos, está na Tupi, e ele também é o produtor desse programa, que é apresentado pela Bandeirinha, Fernanda Maia, jornalista e Bandeirinha, terra da Bandeirinha do Botafogo, Fernanda Maia, e é um programa muito bom. Então, essas são as produções de hoje, e tem uma outra produção, também é importante dizer, para não dizer que eu não falei, que no Rio de Janeiro o SBT tem duas geradoras, tem uma aqui na cidade do Rio, que é o Canal 11, e tem uma na região serrana, Canal 3, em Nova Friburgo, e a operação desse Canal 3, ela é feita remotamente, ela é feita daqui para lá, e existe um telejornal local para Nova Friburgo, para a região serrana, e ele é produzido aqui. Então, é uma curiosidade. E outra curiosidade, só para encerrar, que eu não esqueci, a Corre do SBT em Nova Friburgo, ela fica no Pico da Caledônia, é uma região ali, o Pico da Caledônia, e se botar no Google lá, Corre SBT, Pico da Caledônia, tem uma trilha, com o nome de Trilha SBT, que ela atravessa, mata e dá na Torre. Então, é um dos pontos mais altos do estado do Rio de Janeiro. Está lá a Torre do SBT, então a trilha com o nome do SBT. Eu não sei se tem outro canal que der nome para a trilha, mas tem aí uma. Não, bacana, fica, eu vou até também procurar isso daí, porque eu não sabia dessa questão da trilha, não vou procurar isso. Uma coisa que a gente deixa aqui também para vocês, caros telespectadores do arquivo, assistirem, o Homem Cobra Mordou Minhas Crianças, o Império de Charlie Bronson. O Silvio Santos tem que agradecer muito esses enlatados, hein? O Silvio Santos sabe que tem que agradecer muito. Ele deveria reprisar isso dos 40 anos do SBT. Como ele reprisa Pássaros Feridos, né? Pássaros Feridos, não é um marco, mas tem, né? Pássaros Feridos, Chaves, tem muitos enlatados importantíssimos para a história do SBT nossa. A Pantera Cor-de-Rosa. Aliás, essa estratégia de ficar reprisando o desenho até o programa da Globo acabar, isso começou aqui no Rio. Começou com a Sessão das Nove. Ele pegava desenhos, ficava exibindo até que a novela da Globo acabasse e daí ele começava a passar a Sessão das Nove. Isso que ele faz depois em São Paulo com Pássaros Feridos e a Pantera Cor-de-Rosa, ele já tinha feito no Rio. E tem um outro programa também que eu preciso lembrar dessa fase primeira, né? Do SBT, que é o programa Carlos Imperial, né? Que era feito em São Paulo, mas tinha uma força muito grande aqui no Rio, né? O Carlos Imperial tinha uma carreira enorme aqui e tal, mas ele era gravado em São Paulo e passava aqui também. Eu escrevi sobre o Carlos Imperial porque ele teve muita força na Pupi, né? O programa Discotec na época da Tebre, da Discotec, ele fez filme. O Carlos Imperial é uma figura que se você não conhece, por favor, empurra atrás porque é um folclore do Rio de Janeiro. Ó, e é o seguinte, e deixo a recomendação do livro do querido Denilson Monteiro, 10 Nota 10, Eu Sou Carlos Imperial. Biografia belíssima, olha, você vai adorar do começo ao fim, eu juro, juro, que é recomendação. Livro maravilhoso, você vai adorar. você que está assistindo, tá? O Pacoense, mas você vai adorar. Você vai adorar. E o Denilson, que é um, é genial, eu preciso trazer ele um dia aqui para o arquivo. Maravilhoso. Ele fez um grande trabalho em conjunto com o nosso amigo Mark Neto, dono do Mofo TV, que recuperou grande parte do arquivo do Carlos Imperial e se a gente tem registro aqui disponível é graças ao Mofo TV que fica aqui o nosso abraço. Tem uma história que o, com certeza, o Morgado conhece, claro, de que quando ele foi para a TVS, foi uma contratação, foi para a TVS, levar o programa dele da Tupi para a TVS do Rio e começou a dar uma audiência muito grande, muito alta. Todo mundo ficou surpreso com aqueles números. Caramba, o cara está estourando na audiência. descobriu que era tudo forjado. O próprio cara forjava o imóvel. E aí ele teve que sair do ar, não teve jeito. Teve que sair do ar, mas é interessante, o Silvio, o Silvio, ele, mesmo com essa situação, sempre que podia, ele botava o Carlos Imperial em alguma coisa. Tanto que ele foi jurado do Troféu Imprensa há muito tempo. Carlos Imperial. E o Carlos Imperial, ele tem uma coisa a ver também com a história da TVS, com o nascimento dela, porque quando havia o processo de concorrência, quando estava esse processo licitatório rodando, você tinha muita gente criticando o Silvio Santos, dizendo que não, que não tem o canal, que não sei o quê, e da-da-da-da. E o Carlos Imperial, ele escreve um artigo para a revista Amiga, que ele colaborava para a revista Amiga, defendendo o Silvio Santos e dizendo por que que ele tinha que ter um canal. E ele dizia, enfim, em outras palavras, ele dizia que a classe artística ansiava por isso, porque o Silvio Santos era um dos únicos que pagava em dia os profissionais de televisão. então, que num momento em que as emissoras estavam com muita dificuldade, e não precisa ir muito longe para saber disso, quando se analisa como é que estava o mercado naquela época, naquele momento de dificuldade, você ter uma pessoa como o Silvio que pagava em dia, eu inclusive coloco uma história dessa no livro que eu escrevi sobre o Blota Jr. O Blota estava na Record, meia-nagia da década de 70, com nove meses de salário atrasado. Já estava começando a ver se ia ter que pegar empréstimo, vender patrimônio, e daí um dia ele vai no banco puxar um extrato, e daí quando ele puxa o extrato, ele quase caiu duro no chão, porque ele viu uma bolada de dinheiro, e era o Silvio. O Silvio tinha comprado metade da Record tinha pouco tempo, e ele pagou todos os salários atrasados de uma vez. E aí quando ele viu aquilo, ele nem acreditou. então isso era algo que não tinha tanto assim no mercado na época, e o Carlos Imperial fez esse artigo defendendo o Silvio Santos, e eu tenho a impressão de que o Silvio tenha ficado muito grato ao Carlos Imperial. O Silvio tem esse sentimento de gratidão muito grande. Talvez a pessoa que isso seja mais claro, mais evidente, seja o Manuel de Nóbrega. todas as oportunidades que ele tem de reverenciar o Manuel, ele faz. Então, ele tem esse sentimento de gratidão também pelo Silvio, com certeza, pelo Carlos Imperial, com certeza, o Silvio Santos. Tem uma história que até o próprio filho do Flávio Calvo Alcante conta, que até você citou aqui, que é o programa Instante Maestro que era produzido pelo Silvio, tinha um contrato exibido na CBS do Rio. O Silvio chegou para o Flávio e falou, olha, eu não tenho condições de bancar o programa, não tenho mais condições, tal. Aí o Flávio falou, então vamos quebrar o contrato, o Silvio falou, eu não quero o contrato, eu vou te pagar o contrato. Eu sei que você não vai estar no ar, mas eu pago o contrato na entrega, eu não vou quebrar. Então o Silvio, ele tirou o Flávio, porque não tinha condições de bancar a produção, mas bancou o contrato do Flávio até o fim, mesmo ele em casa. Então, isso é ser Silvio Santos, o que sempre falam, ele sempre honrou, com a palavra e com o pagamento. É, exatamente. Tem outras histórias, por exemplo, a equipe que produziu o primeiro e único filme da estúdio Silvio Santos, que é o Ninguém Segura Essas Mulheres, depois chegaram a contratar para fazer um outro filme e esse filme nunca foi lançado, mas era aquilo, tinha um contrato em vigor e ele também não quebrou, ele não produziu o filme, mas mesmo assim ele mantendo o contrato e manteve pagando. Ele tem histórias assim mesmo, o Silvio tem essa questão da palavra que é muito importante e é isso, como ele já disse no programa de televisão, a palavra é a lei. E é assim que as grandes coisas são feitas, os grandes negócios, os grandes tratos eles são de palavra. a Marília Gabriela mesmo chegou a fazer um contrato verbal com o Silvio Santos em uma das temporadas que ela teve no SBT ela disse, ela acertou de boca o Silvio Santos e não tinha não tinha multa, não tinha prazo, aí falou vamos ficar aqui até achar que deve, até achar que deve, ah, tá bom, se você quiser ficar, fica, ah, tá bom, não, eu não quero, tá bom, então tá tudo certo. é impressionante, é impressionante, é uma pessoa, é uma pessoa diferenciada, tem um, e as pessoas que trabalham com ele, que estão próximas dele, há muito tempo, demonstram realmente uma grande lealdade. Até recentemente, eu tive a oportunidade de palestrar para os funcionários do SBT aqui no Rio contando essa história que eu contei pra vocês. Então, eu contei a história do Silvio Santos para os empregados do Silvio Santos no Rio. E a gente percebe muito esse clima, né, esse clima que é mais do que da relação patrão-empregado e também não é necessariamente veneração, mas é um respeito, uma admiração muito grande e também pelo fato, né, que a despeito de qualquer controvérsia, qualquer coisa que é natural numa figura tão popular assim, o fato é que é o maior nome da televisão brasileira. Indiscutivelmente, não tem ninguém e eu defendo a tese, inclusive, que é o maior apresentador da televisão mundial, eu defendo essa tese com números, né, você pega números e números e números e não tem ninguém que bata no mundo inteiro e olha que eu pesquiso esse troço faz tempo e não tem ninguém com tanto tempo no ar de forma contínua, mesmo com reprise, com tanta variedade de quadros e que tenha pego um programa de televisão e transformado numa rede nacional do tamanho do SBT. Tem gente que lembra da Oprah, mas a Oprah tem um canal por assinatura. Você montar uma rede de televisão aberta nas condições que o Silvio montou e também contra uma televisão como a Globo, que é uma das maiores do mundo, não é qualquer coisa, né, Fábio? E você fala, tem grandes nomes de apresentadores mundiais, a gente pode colocar como Bob Barker que apresentava o The Price is Right que até o Silvio adorava, né, ele até, ele assume que ele adorava o Bob Barker, o Dom Francisco, né, o Sábado Gigante que você sempre cita nas nossas conversas, que foi um grande apresentador, tem muitos vídeos no YouTube e você vê como ele apresentava muito bem, como era um programa, como é, o programa Caminhão, é isso? Programa Container. Isso. Na verdade, cada lugar tem um nome. Aqui, chamam de container, na Argentina chamam de programa ônibus, no México chamam de programa Concepto Ferrocarril, que são os vagõezinhos do Ken, e na... É, e aqui chamam de container, né? Não, é... Não, é como também chamam de container, contenitore, contenedor... Eu confundi, era, falam que era programa ônibus, que é um programa só com vários quadros e com muita variedade. É grandão e cabe tudo. Por isso que é ônibus, é grandão e cabe tudo. E agora, você pode procurar, claro, eu concordo com o Fernando, esse tipo de várias críticas e tudo mais que muitas pessoas têm, enfim, quem foi o animador que colocou uma emissora no ar de forma pirata? Eu esqueci, Mas se você colocou no ar de forma pirata, por 15 minutos, o SBT, 15, 20 minutos, não sei o tempo exato, mas o SBT entrou de forma pirata no ar e transmitiu o próprio nascimento, a própria assinatura da concessão. Então, ninguém nunca fez isso no mundo até hoje, né? Estreias temos, claro, mas se você filmar a própria assinatura, não tem... entrar pirata ao vivo de um prédio público, porque ele entrou do Ministério das Comunicações. Ele entrou pirata dentro do auditório do Ministério das Comunicações. Isso é brincadeira, isso aí, olha. Não, isso é sensacional. E tem um vídeo, né? Já tem um da concessão, do discurso do Silvio, vale a pena ver. Bom, também vale a pena ver, eu vou colocar aqui novamente o livro que estava faltando, que era esse, daqui do Lotta Júnior. Vamos lá, vamos colocar aqui. Entrou? Aí? Entrou, né? Entrou, entrou. Obrigado. Lotta Júnior, a elegância no ar, que é um grande livro do Fernando Morgato, sobre um grande apresentador, um grande locutor, mestre de cerimônias, né? Ele tinha uma elegância mesmo e não tem como não colocar no título do livro a elegância. Como ele transmitia o show do dia 7, os festivais da Record, tantos outros programas, até no especial que tem ali com a família Trapo, que o Ronald Golias brinca muito com ele, sempre elegante. Ele fez um programa no SPT, Gente que Brilha, que era um esta é a sua vida, vamos colocar assim, naquele estilo de contar a vida da pessoa, homenagear a pessoa. O Blota Júnior foi incrível na arte de apresentação. E também, claro, Silvio Santos A Trajetória do Mito e Comunicadores S.A. Então, são esses livros para você que também está aí em quarentena e ainda não leu, por favor, compre e leia, porque vale a pena. É do Fernando Morgato, então, tem credibilidade todos esses livros que a gente colocou aqui. Bom, Morgato, eu queria te agradecer por esse tempo, mais de uma hora de vídeo aqui comigo. Muito obrigado, espero receber você aqui novamente no arquivo para falar do SBT e de outros assuntos que a gente gosta muito, que a gente fica aqui falando pessoalmente também, que a gente gosta de relembrar. E queria muito te agradecer pela confiança, por emprestar o seu horário aqui para esse canal. Muito obrigado. Olha, o agradecimento é todo meu. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite e parabéns por você não só recuperar os vídeos e a história da televisão, mas você vai além. Você também traz o contexto disso tudo através dessas lives, através das conversas que você mantém, dos conteúdos que você divulga, tanto através dos vídeos, mas também dos seus escritos, também dos seus artigos no TV História, enfim, você não cuida só da preservação da memória, mas de contar essa história e de juntar os pedaços, porque essa história está dispersa, essa história está perdida por aí. E esse é o grande desafio nosso, juntar os pedaços e recriar os contextos, que as pessoas possam entender, as pessoas possam compreender e assim pensar melhor a história da televisão, porque pensar a história da televisão é também pensar a história da nossa sociedade. televisão é espelho e janela da sociedade. Estudar televisão é estudar política, é estudar economia, é estudar cultura, é estudar tudo. E você ajuda muito nesse sentido. Obrigado pelo espaço, a honra toda minha e conta comigo sempre. Muito obrigado. É uma honra falar com o professor e jornalista que sabe tudo. Não preciso falar nada, né? Se o canal ganha, a credibilidade ganha porque tem você, Morgado, aqui pela terceira vez e eu fico muito contente com isso. Obrigado, Tio, muito obrigado. Bom, agradecendo e por favor, pessoal, dê uma olhada nesses três livros. Você que estuda a história da televisão, principalmente você que está aí indo para a faculdade, vai fazer a faculdade, ou está na faculdade, leia esses três livros. É fundamental para você entender essa base da televisão e principalmente de grandes comunicadores que fizeram e fazem a história da televisão. Bom, agradecer a você que ficou aqui até agora com a gente. Muito obrigado. Fiquem de olho aí no arquivo que em breve voltaremos com novas novidades, novas lives para a Inês da Vida. Pessoal, muito obrigado, Morgado, valeu mesmo e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.